Mas aí você chegou na Band, né? Depois de um tempo aí sim, caminhei bastante. Eu fui correspondente da retransmissora da Globida Record no Japão, para os brasileiros que moravam no Japão aqui, para a gente fazer reportagens aqui no Brasil, para eles matarem a saudade do Brasil lá, né? Depois eu fui trabalhar na TV OAB também, você vê? Isso é uma coisa bacana da nossa profissão, né? Porque a gente aprende como fazer e depois os assuntos vão te preenchendo e você vai mergulhando. Você pode se adaptar a qualquer coisa, né? E aí eu fui trabalhar na TV OAB, aí eu fui... Ah, eu cobri o mercado publicitário também antes, um projeto de faculdade que a gente desenvolveu, a gente conseguiu emplacar no UHF e a gente fez, fiquei lá por um ano. E aí eu fui fazer A Casa Sua com o Clodovil. Verdade, era repórter, né? Do Clodovil, é. Como é que era essa sua relação com o Clodovil? Já que ele é conhecido por ter um temperamento difícil, né? Adorava, não, comigo até não. Posso contar uma coisinha antes como foi? Posso, claro. Eu acho que pode ser inspirador para as pessoas. Eu peguei, fazia fitas, fita cassete e o currículo impresso, assim, dobrava e punha dentro da caixinha com uma foto, né? Então a gente tinha que botar a foto na capa da caixinha da fita VHS. E aí, fiquei lá na portaria da RedeTV. Mandei para várias TVs, tudo. Lá não conhecia ninguém na RedeTV, fiquei na portaria, fui com o amigo meu e falei, ah, vamos lá, a gente fica lá. Conforme as pessoas forem entrando, a gente vai perguntando, você trabalha aqui? Trabalho. Onde você trabalha? Nessa área? Ah, tem que fazer comigo. Posso deixar o material com você? Entregava, entregava o material. Naquele dia não passava ninguém. Eu fiquei um tempão, um tempão. Falei, meu Deus, não acredito. Que estratégia mais furada essa? Não deu certo. Aí nisso passa um colega, assim, aí reconhece o meu amigo. Oh, você está por aqui, tá? E a gente está aqui tentando entregar material, mas não passa ninguém, não sei o que e tal. Ai, qual dos dois vai entregar o material? Aí a gente falou, os dois. Aí ele falou, ah, talvez a gente precise de uma mulher, tal, na reportagem, no programa do Plano do Viu. Falei, sério, que legal. Ele, é, dá seu material. Dei meu material. Então isso já é uma coisa que encoraja as pessoas. Procurar emprego não é fácil, não é indicação, porque as pessoas pensam que é indicação. É indicação, é. A gente também tem que se expor, também tem que se provar, tem que se preparar. Eu tinha um material, né? E aí ele deu play na fita e ele falou que ele só ouvia o áudio e a tela ficou chiada, sabe? Hoje nem tem mais isso que eu tô digitando, né? Ai, Jesus, vou pensar que eu tenho mais de 40 anos. Não tenho! Pois é, ela falou tantas coisas. Eu falei, ela deve ter mais de 40 anos. Não, não tenho. Meus primos estão aqui me acompanhando, eles sabem. Tem 30 e poucos. E a primeira impressão dele, então, foi com a sua voz. Foi com a voz. E aí ele chamou a diretora e falou, Lígia, vem cá ver essa moça, não sei o que. Ela falou, não tô vendo nada. Não, não, fecha os olhos e imagina. Deixa eu te contar. Aí ela ia assim, 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 assim. Aí ela falou, dá uma chance pra ela, eu conheci, a moça é bacana e tal, não sei o que. Fui fazer um teste, aí o Clodovil gostou e fiquei com ele. E ele dava, assim, muitos palpites, ele tinha análise sobre tudo, opinião sobre tudo. Ele tinha muito conhecimento. Pra mim, nunca incomodou. Eu nunca me incomodei com o feedback, seja positivo ou negativo, nunca. Isso nunca me desmontou. E algumas pessoas até achavam estranho. E falavam, nossa, mas você não viu o que falando que você ficou? Você não viu o que você falando, não sei o que, não sei o que. Eu nunca enxerguei isso. Talvez pela minha postura, assim, eu preferia sempre enxergar o lado positivo. Uma vez eu tava no helicóptero, passando mal, mal, mal no helicóptero. Como é que aquele helicóptero chacoalhava? E aí, eu fiquei com o fone, assim, deixei o cabelo aqui. Era Corpus Christi, fazendo alguma coisa de tapete de cores. Mas entra o vivo ali. É, lá na casa sua. E aí, eu comecei a passar mal. E aí, o piloto do helicóptero falava assim, Mi, solta a calça. Aí, eu soltei a calça. E aí, melhorou? Não, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Nossa, é... Tira o sapato, mas a marra que a gente tem que pôr aqui pra não ficar solto. Nada podia ficar solto no helicóptero. Tirei o sapato, coisa ali. Melhorou? Não, não, não melhorei. Nossa, e agora? Ai, não sei. Tira o anel. Fui tirando tudo. Tira o brinco, tira tudo. Tira tudo, tirei tudo. Fiquei com aquele negócio assim, porque aperta muito o fone do helicóptero, né? Tudo me incomodava, né? Aí, ele falou assim, eu vou fazer um negócio, fica super tranquila, porque vai dar tudo certo. Você vai passar bem agora, tá? Confia em mim. Cadê teu papel, tua caneta, não sei o que? Pegou, guardou. Você sabe que você vai falar assim, tá aqui, guardou, tal, não sei o que. Eu vou abrir a janela e você vai ver que vai vir um ventinho. Vai ficar ótimo. Aí, eu falei, tá bom. Quando a gente tá lá, ele faz assim, ó. Tum, tum. Abre as duas potes. Eu... Meu Deus do céu, prestes a entrar no ar. O helicóptero não tem janela. É a porta que abre. E eu comecei a passar mais mal ainda. Ele, segura, segura, você tá presa. Vai dar tudo certo. Só toma esse ventinho pra você melhorar pra você entrar no ar. E nesse dia, de repente, me chamaram e o vento fazia assim e fazia assim e eu, é, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que foi passar mal lá em cima. O que foi passar mal lá em cima. Porque tinha razão. Tava na TV e aquele negócio todo voando. Ficou literalmente no ar. No ar. No ar. E você passou um período lá, então, com o Clodovil. Passei um ano. Um ano, né? E aí você já saiu pra Band? Pra Band. Pra Band. É. Aí saí pra Band. Eu levei três anos fazendo teste na Band. Três anos. É. Desde antes, quando eu tava na TV OAB e tal, já fazia testes, aí no Clodovil também fazia testes. Porque eles também sabiam. Quando eu entrei, eu falia que eu queria o Hard News e tal. E aí depois entrei, finalmente. Três anos, fiz cinco testes. E na Band você teve grandes oportunidades, né? Inclusive, coberturas longuíssimas de fatos muito importantes, né? Naquela década até, né? Que é a década passada. Não faz tanto tempo. É, não faz tanto tempo, é. Pois é. Eu tinha quase que acabado de sair da faculdade e naquilo não era comum. No jornalismo brasileiro, vocês devem se lembrar que a gente teve a mesma idade agora. Não vou ser tia de ninguém. Inclusive, nós quase trabalhamos juntos lá na Band News, né? Jura? Você saiu e eu entrei. É mesmo? Em 2010 eu entrei. Em 2010 eu saí. E você saiu. Mas ainda o pessoal comentava de você lá. Jura? Boa fama? Boa fama. Eu saí do Band News foi quando? 2008 pra 2009, não foi? Foi. E da Band aberta 2010, né? Isso. Aí quando eu entrei na Band News em 2010, o pessoal ainda falava de você. Que você trabalhou lá, que você fazia, que daí você já tava no próprio esporte, né? É. Que chique. Então, lá não fazia isso. Jornalismo nenhum fazia, tá? Nem em outros TVs a cabo, nem nada. Que eram longas transmissões ao vivo. A gente tinha um outro jeito de fazer jornalismo. E isso tem muito a ver com toda a história do Brasil também. Então, assim, nosso fechamento político-econômico, depois a abertura, os equipamentos, a tecnologia, a qualidade da transmissão, tinha tudo muito a ver, né? E aí, a primeira vez que eu fiquei mais tempo no ar foi com a passagem do Furacão Katrina. E eu gostei de ficar no ar, assim. Eu falei, ah, que interessante, né? Tem que estar sempre preparada porque o canal é 24 horas ao vivo. Bom, bacana, aquilo me alimentou. Depois, veio, fazendo, 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 veio o Oscar. Eu falei, ah, eu quero cobrir o Oscar. E aí, eu perguntei para o meu chefe se puder ir lá. Ele falou, não, não pode ir lá, vai transmitir daqui. Eu falei, ah, tudo bem, então vamos transmitir daqui. E era de madrugada. Estudei, fui atrás de gente que sabia sobre cinema e não sei o quê. Que perguntas que podia fazer, o que era novidade, o que já era, achou ver molhado, nananã. E pedi para trazer um participante e falei, não, só você. Aí, eu fiz sozinha a cobertura do Oscar. Sozinha, ao vivo, no vídeo ali. Na madrugada, das nove até umas três e meia da manhã. Aí, depois, tinha um momento histórico para o mundo, que foi a eleição, né? Que o Obama concorreu. E, de qualquer forma, ia ser realmente uma coisa muito inusitada. Ou era o Obama como presidente, que era um homem negro. Ou então, ia ser um outro presidente, mas com uma vice-mulher, a Sarah. E aí, eu falei, nossa, eu não posso ficar de fora disso. Eu tenho que participar disso de alguma maneira. E aí, sugeri fazer uma cobertura. E eu falei, vamos fazer uma cobertura ao vivo, não sei o quê. Vamos se informar, trazer um convidado. Ah, tá bom, se você achar o convidado, então a gente pode fazer e tal, não sei o quê. Acho que eu não botava muita fé, assim. Mesmo eu movimentando e tal, né? Fiz cursos, comprei livro, entrava na CNN e ouvia o que as pessoas estavam falando de um, do outro, não sei o quê. Democrata, republicano e nananã. Aí, fui atrás de uma escola de diplomatas. Falei com alunos, falei com professores. Aí, encontrei lá um professor que os pais dele eram diplomatas. Ele já tinha viajado o mundo, morado em tudo quanto é lugar, não sei o quê. Falei, ah, esse cara pode ser um cara interessante, porque ele já percebeu a influência dos Estados Unidos em diversos países. Vai ser muito rico. Aí, chamei ele pra estar comigo. E aí, contei pro meu chefe. Encontrei esse e essa pessoa, assim, assim, o que você acha, pode fazer? Tá bom, vamos mandar bala, pode fazer. E aí, a gente ficou cinco horas ao vivo. A gente falou sobre tudo. Como ele já tinha ido com o pai dele e tudo, ele sabia toda a sequência da cerimônia. Agora o presidente dá dois passos pra cá. Agora o presidente de eleito faz isso. Agora é a hora desse caminho que vai para o juramento. Agora vai chegar a Bíblia. Agora vai não sei o que lá. Agora não sei o que. E tudo, cinco horas. Aí, a gente deu o intervalinho de trinta minutos. Porque ele precisava vir ao banheiro, tudo. Aproveitei, tomei um café, um pão de queijo. A gente ficou mais quatro horas. Foi inédito. E isso deu tão certo. Depois aconteceu uma tragédia no ano seguinte. No ano seguinte, uma vez mais ou menos depois. No ano do acidente, Natan. Natan, um ano e meio depois. Acho que foi nessa época mesmo. É. E aí eu estava lá na bancada e fiquei sete horas ao vivo. Quando o Brasil estava em colapso. Porque ninguém sabia que companhia aérea que era aquele avião. Então todo mundo estava ligando pra todas. Ninguém sabia se era um avião ou se era um incêndio no prédio. Ninguém sabia o que tinha acontecido. E a gente não tinha internet. Não tinha telefone. Não tinha nada pra se comunicar. Falar sobre o que, né? Já o desafio é o lead do jornalista, né? O quando a gente sabe, né? Só tem um problema. O que a gente não vai conseguir identificar. Pois é. E aí é que conta, por isso que eu digo, volta mais uma vez valorizando a nossa profissão. Quando você trabalha sempre apurando, sempre ouvindo várias partes, de uma maneira séria, aquilo cria um repertório. E eu tinha esse repertório. Porque eu estava lá e ultimamente tinham acontecido vários pequenos acidentes em Congonhas. Então um avião derrapou e saiu da pista do lado. O outro tropeçou, não sei o que lá, tinha uns buracos. O outro ia pousar e teve que arremeter. O outro não conseguiu pousar porque estava muito pesado. Ah, então levou muita bagagem. Ah, então levou muita gente. Ah, esse avião era muito grande. Esse não sei o que. Então tinham muitas coisas que poderiam ter acontecido e aquilo foi ilustrando a minha cobertura ao vivo. Mas não podia falar que era um avião porque a gente não conseguia nem contato com a infra-aeron. Não podia falar que tinha gente porque o avião poderia ter descido e ter subido vazio. Enfim. E aí, por causa disso, é que gerou a minha promoção na Band. Porque o diretor de jornalismo na época desceu e ele falou assim, de onde... E estava tudo ao vivo. De onde você está pegando tanta informação? E o meu microfone é aberto e eu olhei para ele e falei assim, ó. Quem está ajudando ela, não sei o que, não sei o que. A redação toda parada porque não funcionava direito as coisas. É interessante você falar isso, quem estava te ajudando, né? Porque a gente tem uma ideia de âncora, né? É que o âncora é sempre brifado, né? Que tem uma equipe por trás que entrega tudo para ele ali na bancada e não, né? Você é atrás ali da notícia na Band News, na Band, né? Aí que está a diferença do âncora e do âncora, né? E tem aquele âncora que vê o TP. É, que recebe tudo. Já está tudo pronto. Que é um tipo de trabalho. É, também. Não tem mérito nenhum. Mas é diferente de quem tem conteúdo que pode fazer uma análise, um comentário. Se caiu o TP, vai conseguir dar conta. E para segurar o ao vivo também você precisa mesmo dessa bagagem, né? Precisa. Não daria ali para ficar segurando ao vivo, recebendo informações, né? Não, não dá. E se a gente tem responsabilidade, então você se informa minimamente. Porque a gente não está falando aqui só entre nós, nós cinco. Não, a gente está falando com um monte de gente. Hoje, no tempo de hoje, e amanhã e outros anos, enfim, isso daqui está gravado, está sendo gravado e vai ficar no ar. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade, sabe? De ser claro, de ficar, de ser bem direto, para que as pessoas aproveitem. Senão a gente perde o tempo e os outros também. Isso eu tenho pavor. Quando se ganha um espaço como você ganhou, de âncora, bancada, televisão, o ambiente fica muito competitivo? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vixe, olha. É porque o Renan é o nosso locutor hard news daqui, entendeu? Eu acho que... Ele é a pessoa que faz as perguntonas e tal, se interessa por política e tal. Aliás, depois vão ter muita figurinha para trocar. Ah, que delícia. Eu acho que o que ele quis dizer é que o posto de apresentador de âncora é para poucos, né? São poucas pessoas. Tem poucos produtos, né? Poucas vagas, digamos assim. Poucas vagas. Então, quando você assume um posto desse, você sabe que tem muita gente querendo ele, né? E aí acaba que você tem que segurar ali para não ser tirada e outra pessoa assumir o seu lugar. Rapaz, eu vou te dizer, assim, como é que eu posso falar isso, assim, para que pareça o que é. Como eu fui construindo, então, assim, eu nunca quis o lugar de ninguém e como eu ia fazendo a minha trajetória e propondo coisas, também isso dificulta alguém querer o teu lugar, porque ninguém sabe o teu próximo passo. Mas isso não é uma estratégia, mas isso não é uma coisa, mas isso não é uma coisa, mas isso não é uma estratégia, isso é uma coisa, uma naturalidade. Tem gente que foca em alguém, se espelha naquela pessoa porque admira e tudo que aquela pessoa faz, faz também. É, então fica, vamos dizer assim, previsível. Ai, chegou aqui, já sei, agora ele vai querer mudar de horário. Ai, já sei, agora ele vai querer tirar férias também. Ai, já sei, enfim, sei lá. Mas, assim, sim, tinha uma concorrência, vamos dizer assim, mas nunca me afetou, sabia? Eu acho que esse é o grande segredo. Porque se você deixa essa coisa toda chegar até você e você toma consciência disso, acho que talvez de alguma maneira isso te enfraqueça. Porque você começa a pensar que, hum, alguém pode tomar o meu lugar, né? Então, quer dizer, alguém é palio para mim. Ai, melhor não pensar. Eu prefiro pensar. Eu vou fazer e pronto. Querer o seu não é tirar dos outros, né? E você, você, então.